Lipe Senna Top das batidas Se liga aí Te avistei, curti essa parada Te olhei e sem dizer mais nada Eu já sei, proposta preparada Elevei meu nível de cantada O grave batendo A gente se pegando até de manhã Te contagiando, sou o teu fã E você me ganhou sem merchan Deixa eu tocar na tua playlist Segura o brega funk que é mais um hit A noite é nossa e não tem limite Tá virando chat, é o nosso chip Tá dando match, cola aqui nem chiclete Aqui ninguém se mete Tá dando match, cola aqui nem chiclete Aqui ninguém se mete Lipe Senna É hit Vai! 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 Ei! Se liga aí Tá ouvindo esse barulho? Barulho de hit do B Te avistei, curti essa parada Te olhei e sem dizer mais nada Eu já sei, proposta preparada Elevei meu nível de cantada O grave batendo O grave batendo A gente se pegando até de manhã Te contagiando, sou o teu fã E você me ganhou sem merchan Deixa eu tocar na tua playlist Segura o brega funk que é mais um hit A noite é nossa e não tem limite Tá virando chat, é o nosso chip Tá dando match, cola aqui nem chiclete Aqui ninguém se mete Parapapapapa Tá dando match, cola aqui nem chiclete Aqui ninguém se mete Parapapapa Lip Senna É hit Vai! Lip Senna Lip Senna Lip Senna Lip Senna